O que é? Eu fico aqui, eu não Punkto, eu nunca tolho Não tem colegia Já não cheio, eu vou cascar Não, não, não! Deixa eu chegar aqui Não, não! Vou sair aqui Eu vim esperando o uco Olha isso, fica acopiado com o uco Cara, não tem culpa de eu também Eu não tenho culpa se eu também não passava Eu não passava Eu não passava Eu não passava Tchau, tchau.